Hoje é dia de preparar tulipas crocantes por aqui, é na airfryer, é sem fritura, com tempero especial e simples e ainda vou deixar uma dica de um molhinho maravilhoso pra vocês. Tudo bem por aí meus amores? Tudo certinho com vocês? Eu espero demais que sim, viu? Então como vocês viram aí, hoje nós vamos preparar esse petisco que também pode ser uma mistura pra você comer aí com comida. Tá? Meus amores, não precisa ser só tulipa, pode ser coxinha da asa, pode ser frango a passarinho. E uma coisa que eu quero falar pra vocês antes de preparar essa receita é que o YouTube não entende que você gosta de mim, tá? Que você gosta do meu conteúdo. Se você não deixa um coração aqui pra mim, se você não deixa um comentário, um joinha que tá gostando, tá bom? Combinado? Então eu sei que você tá passando às vezes rapidinho aí, tá ocupado, deixa um coração. Se você tá passando com tempo, deixa uma mensagem bem grandona, tá bom? E agora vamos começar. Eu tenho aqui ó, um quilo de tulipas, como eu falei pode ser a coxinha da asa e qualquer pedaço de frango, tá? Só o peito que vai ficar muito seco, não aconselho. O tempero é simples, vamos lá. Pra cada quilo de carne, minha mãe me ensinou a colocar uma colher de sopa rasa de sal. Então eu vou colocar aqui ó, uma colher de sopa rasa de sal. Lembrando que o sal é a gosto, tá? Uma colher bem cheia, colher de sopa de alho bem picadinho assim ó. Duas pitadas de pimenta do reino pra quem gosta. E agora vamos lá. Usa aqui o temperinho da sua preferência. Tem um pouquinho de tempero pronto na geladeira, pode pôr. Quer colocar lemon pepper? Combina, fica com gostinho de limão. Quer colocar outro tipo de tempero? Também pode. Mas a minha dica é açafrão e páprica. Eu tenho aqui meia colher de sopa de páprica. Pode ser a doce, defumada, a picante vai ficar mais ardidinha, tá? Páprica super combina no frango, meus amores. Fica uma delícia e muito fácil de encontrar no mercado, né? Açafrão super combina no frango. O açafrão eu vou colocar um pouquinho menos, uma colher de chá, tá? Então coloca aqui ó. O meu temperinho deu certo assim, fica uma delícia, faço sempre aqui em casa. E agora eu vou massagear com uma espátula pra não manchar meus dedos, tá? É só você mexer bem aqui com garfo, espátula. E agora vamos pegar a nossa air fryer. Ai Cris, eu não tenho air fryer, eu não gosto. Posso fazer no forno? Positivo. Pode fazer no forno e pode fazer frita, tá bom? Mas a intenção hoje é sem frituras por aqui. Vamos lá pegar ela. Peguei aqui o cesto da minha air fryer. E vamos acomodar as nossas tulipas com essa partinha do couro aqui ó. Pra cima, tá meus amores? Uma do ladinho da outra, bem bonitinhas. Coloquei aqui todas que eu consegui, mas sobraram umas e eu vou fazer em duas vezes. Fica a dica pra vocês também. Meus amores, então vamos lá ó. Vamos colocar aqui na nossa air fryer. 180 graus, filho ó. 180 graus. E começamos com 20 minutinhos. Depois de 20 minutinhos olhamos pra ver se elas estão já bem douradinhas, bem crocantes. Qualquer coisa colocamos mais uns 5, tá bom? Já volto. Nossas tulipas estão aqui. Olha o barulhinho. Escuta o barulhinho. Agora nós vamos preparar aquele molho que eu falei pra vocês. Gente, isso aqui fica tão delicioso que vocês não tem noção. Olha só que coisa mais fácil do mundo. Numa bacia nós vamos colocar duas colheres de sopa de maionese, tá? Essa de pote aí que você compra. Ui, ui, ui. Duas colheres de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de ketchup. Agora vamos deixar o nosso molho agridoce. Mas se você não quiser agridoce, você não coloca mais nada. Faz só aqui, que não é agridoce. Pra deixar o nosso molho agridoce, que fica sensacional, né filho? Você amou? Eu gostei muito. Duas colheres de sopa de mel, meus amores. Hum, já tô sentindo gostinho na minha boca. Agora eu vou mexer bem aqui, ó. Só até misturar. E temos aqui um molhinho agridoce perfeito, meus amores. Pra comer com frango, super combina com carne de porco também, tá? Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou levar um pouquinho o molho na geladeira, até que fiquem prontas as nossas tulipas. Tchan, 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 tchan. Olhem isso, meus amores, que delícia. As minhas aqui, 20 minutinhos, deu certo, tá? E agora eu vou tirar tudo, mostrar de pertinho pra vocês. Imagina você colocar esse prato aí na sua mesa, com esse molhinho, feito assim, ó. Vapt-vupt. Né, filho? Sim. Vou arrasar. E quem tiver bastante gente pra comer aí, faz bastante, faz mais. Dobra a receita, tá bom? Vai fazendo airfryer, vai colocando o prato, o pessoal vai comendo. E vamos embora. E nós também vamos comendo, né, filho, aqui? Vou pegar uma bem gordinha aqui, ó, ó. Será que eu abro ela, filho, pro pessoal ver ou não? Acho que não, né? Não precisa. Vou fazer assim, ó. Coloca no molhinho. Coloca nesse molhinho. Isso, mostra com o molhinho. Com o molhinho, dou uma mordida e daí eu mostro ela, tá? Nossa. Hum. No ponto? No ponto, nada de seca. Hum. Peraí, filho. Tira o molhinho. Dá uma chupadinha aqui. Mergulho de novo aqui, ó. Hum. Ó, mostra aí, pessoal. Hum. Sem mais, né? Porque eu não tenho mais nada pra dizer. Comi toda aquela tulipa, já vou mergulhar outra aqui dentro e vou comer. Deliciosa, gente. Fica uma delícia isso aqui. Façam, voltem e comentem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? Não esqueçam de comentar nos nossos vídeos pra você receber todas as notificações. E é isso. Né, filho? É isso aí. É isso aí. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar por aqui com a minha equipe em plena três horas da tarde comendo tulipa de petisco. Aham. Hum. Tchau. Tá bom, meu amor? Até depois. Tchau.